Fala galera, Marcos Juggernaut, tô aí mais uma vez, se você não é inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação quando a gente postar vídeo novo e já vai deixando aquele like. Então galera, tô aqui pra falar com vocês, finalizei o meu off, então vamos usar as considerações finais, esse off foi bem parecido com o do ano passado, o que vocês lembram aí do resultado da ano, mas então, eu consegui ter um ganho a mais de 2 quilos, no ano passado eu bati 125 quilos, quando esse ano eu bati 127 quilos, no último dia do off. As substâncias são as mesmas, se eu falar aqui vai parecer, né, vai ficar até engraçado porque vai ser as mesmas coisas, né, enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de prima bolan, boldenona e deca. E no final eu utilizei ainda, né, a de anabol pra dar aquele boom final, fora o GH que vinha, né, numa dose um pouco mais baixa, porém durante o off inteiro. Então eu tive esse ganho aí de 127 quilos, né, de 125 pra 127, 2 quilinhos, pode parecer pouco, mas pra um cara do meu nível, né, do meu tamanho, 2 quilos faz uma diferença boa e é um ganho muito bom, né. A gente tem que entender que é o seguinte, quanto mais treinado a pessoa é, menos treinável ela fica. Vou te dar um exemplo aí pra vocês, por exemplo, o Messi, ele é o cara no futebol. Se você pegar o Messi e pegar um cara que acabou de começar a jogar futebol, a treinar futebol, quem você acha que vai evoluir mais? É lógico que quem começou no início. O Messi já tá... Como é que você melhora mais o Messi? É difícil, então é exatamente isso, na musculação é a mesma coisa. Então você não começa a musculação, né, sei lá, magrinho, 50 quilos, passou seis meses, você ganhou 10 quilos, você fala, ó, ganhei 10 quilos e tal. Pode ter certeza que não vai ser o ganho sempre nessa proporção, os ganhos vão cada vez ficando menores, né, vai passando o tempo, você vai ficando mais treinado. No início, qualquer coisinha que você faça, né, você já vai ter ganho mesmo aí. E no final, você vai começar a ter mais dificuldade e quanto mais forte você for ficando, mais drogas, mais comida, tudo tem que ser mais, né, pra você conseguir o resultado. Eu também fiz as refeições, dessa vez eu não tava comendo os mesmos 4 quilos de arroz, mas eu tava variando um pouco mais, coloquei um pouco de macarrão, até mesmo um pouquinho de pão integral, um sanduíche ou outro. Eu fiz esse off um pouco mais, é livre um pouco assim, né, porque realmente é difícil você comer 4 quilos de arroz por dia, todo dia, chega uma hora que você já começa a ficar meio enjoado. E então eu comecei a dar uma variada. Tinha dias que eu comia só arroz, tinha dias que eu comia o arroz e um pouco de macarrão, tinha dias que eu comia arroz, macarrão e um sanduíche, um pão, foi mais variado. Até porque também com a quarentena eu fiquei mais assim, mais tranquilo de fazer outros tipos de refeição, né. O arroz eu fazia antes porque era mais prático. Você vai lá, cozinha os 4 quilos de uma vez e vai só comendo. Então é mais fácil e mais prático. Como eu tava mais, né, livre aí na quarentena, eu deixei pra ir fazendo algumas refeições diferentes, né, trocar um pouquinho, né, até pra cabeça mesmo. Então o negócio é você saber os macronutrientes que você tava usando. No caso eu usei 1.200, né, no final do off, bati 1.200 de carboidrato, a proteína tava mais ou menos em 300, que o cálculo é de 2,5 gramas por quilo. Se eu tava com 120 quilos, vezes 2,5, dá 300. Então foi mais ou menos por volta de 300 de proteína. E a gordura eu deixei ela sempre bem baixa. É, mas é a gordura dos próprios alimentos, né, do frango, dos próprios alimentos. Gordura mesmo, né, da gema do ovo. Então eu posso dizer aí que a gordura não passou de 50. Foi bem baixa mesmo a gordura. Que nem a pasta de amendoim eu tava usando muito. Porque eu tava treinando mais à noite, por causa da quarentena. Eu tava deixando pra treinar bem à noite. E aí chega a noite e eu não tava tendo tempo de fazer duas refeições. Eu tava praticamente fazendo só uma refeição com carbo. E já indo dormir, porque já tava bem tarde, né. Então não dava pra segurar pra fazer mais uma refeição só de proteína e gordura. Então eu praticamente tirei a última refeição, que seria zero carbo, né. Que seria só proteína e gordura. Então abaixou mais ainda a quantidade de gordura que eu estava consumindo. Então, como igual ano passado, dessa vez eu fiz um off. Posso dizer assim, foi um off de seis fases. Como assim seis fases? A cada quatro semanas eu trocava, né, vamos dizer assim, eu trocava de fase. Aumentava tanto os carboidratos, quanto a dose, né, que eu estava usando das substâncias. Ou incluía o Dianabol, ou alguma coisa eu mexia. Então foram seis fases. O Dianabol entrou na última fase. O GH foi em todas, né, como eu disse. Uma dose um pouco menor, porém durante todo o off. A comida eu fui aumentando também, devagarzinho. Não comecei comendo já 1.200, porque é complicado comer tanto assim por tanto tempo. O corpo vai perdendo, né, o apetite. Cada vez vai ficando mais difícil. Então tem que ser alguma coisa mais gradual. Então eu fui começando comendo menos e a cada quatro semanas eu fui aumentando o carbo até chegar nos 1.200. Vamos pôr aí a testosterona. Eu iniciei ela com 600 miligramas na primeira fase. E fui aumentando, cheguei a um grama, quase um grama e meio. Foi mais ou menos isso, quase um grama e meio. Depois veio a Deca e a Boldenona, na mesma quantidade. Eu comecei eles com metade, sempre começo com metade da testosterona. Então comecei com 600 de testosterona. A Deca e a Boldenona com 300. E fui também aumentando, gradativo, cheguei a quase um grama dos dois. Deu acho que 800 miligramas de um e 800 miligramas do outro. E a dose mais baixa foi a Trembolona e o Primabolan, que foi mais no intuito de segurar um pouquinho o BF, né? Porque também a Trembolona em alta quantidade pro off vai atrapalhar, porque a Trembolona, ela queima, né? Vamos dizer assim, ela queima carboidrato. Então não é ideal você usar uma dose muito alta em off, porque você vai ter que comer mais ainda. Aí é mais complicado ainda. Aí a Trembolona e a Primabolan, eu comecei com 200, mais ou menos, miligramas. E subi até 450, 500 miligramas no final do off. Aí ficou mais ou menos assim, o GH 4i direto, aumentei no finalzinho pra 6 por dia. E a de Anabol, quando entrou na última fase, foram 80 miligramas todos os dias. Em relação ao ano passado, não sei se vocês lembram, eu fiz até um vídeo que quando eu bati os 125 quilos, eu fiquei, eu tava com a pressão bem alta, né? Eu tava usando umas doses um pouco mais altas, né? De GH, eu tava usando o de Anabol com o Hemogenin. Então eu tava com uma retenção maior e eu acabei sentindo um pouquinho de pressão alta, né? A pressão tava alta, então dava um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de falta de ar. Então não sei se vocês lembram, eu até fiz um vídeo mostrando as manobras que eu fiz pra melhorar isso. Tanto é que o meu peso regrediu e depois eu voltei de novo pro off e consegui voltar esse peso aí pro 125 de novo. Com um pouco menos de retenção e um pouco menos, né, da pressão alta aí. Aí no caso desse ano foi bem tranquilo. Como eu utilizei doses mais baixas de GH, o de Anabol sozinho, sem o Hemogenin, eu já não senti muito esses sintomas não. A única coisa que eu senti mesmo é só a coisa mais articular, que parece que fico com um pouquinho mais de retenção de líquido. Então eu me senti um pouco travado pra certos movimentos. Mas isso aí pra mim já é, vamos dizer assim, comum, porque já é pelo meu tipo de treino mesmo, mais peso e tal. Isso aí já é normal pra mim aí. Já tenho costume disso já. Nós vamos ver realmente o que eu ganhei de verdade vai ser agora no cut, não é no off. Apesar de que visualmente eu percebi que esses dois quilos que eu pus a mais não atrapalhou assim, não fiquei mais retido e nem com um percentual de gordura mais alto do que o do ano passado não. Então visualmente esses dois quilos aí foram ganhos de massa magra. Mas nós só vamos saber de verdade é agora no cut, né, que eu vou começar a fazer um cut, vou dar uma secada e vamos ver. Apesar de não saber se vai ter alguma competição, tá tudo muito incerto, eu mantenho o meu planejamento que era sempre esse. É terminar o off, fazer um cut pra posteriormente voltar com o off de novo. Eu acho que o off, você ficar muito tempo em off, vai chegar uma hora que você vai começar a engordar e não ganhar massa magra. Então eu acho bobeira um off também muito longo. Então o ideal é você perceber ali que começou a ter dificuldade. Pensem bem, eu estava comendo 1.200 gramas de carboidrato. Aonde eu ia colocar mais comida seria muito difícil. Pra mim aumentar as calorias eu ia ter que aumentar a gordura, eu ia ter que aumentar o açúcar, eu ia ter que pôr alimentos mais fáceis pra mim consumir. E isso ia acabar que eu ia acabar engordando e não ia ter ganho muito de massa mesmo, de verdade. Então eu prefiro encerrar o off e partir pro cut, porque começar um próximo off também já estando bem seco, né? O personal bem baixo é muito mais proveitoso do que você já fazer um off com o BF mais alto. Então agora o intuito é esse. Vou fazer um cut e vamos ver aí o que vai ser ganho real de massa magra que eu tive em relação ao ano passado. Tendo competição ou não. Bom, eu acho que então é isso aí, né? E o resultado tá dando, né?